Olá, galera que me acompanha pelas redes sociais, chegando aí para a gravação de mais uma aula especial para você. Nós estamos tratando especificamente do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Salvador. Nós falaremos na aula de hoje acerca das responsabilidades do servidor público municipal, beleza? É isso aí, vamos nessa. Toda atenção, olha só, quando nós tratamos especificamente das responsabilidades do servidor público municipal, o que é que a gente tem que ter em mente? Que essas responsabilidades, elas estão relacionadas a um ponto-chave. E que ponto é este? Ao exercício irregular das atribuições. Exercício irregular das atribuições. É importantíssimo frisar que essas responsabilidades que se atrelam ao exercício irregular das atribuições, elas estão relacionadas ao seguinte, a responsabilidade do ponto de vista criminal, do ponto de vista civil e do ponto de vista administrativo. Então, são responsabilidades que envolvem mais de uma natureza, mas todas elas com um ponto em comum. Que ponto em comum é este? Está relacionado ao exercício irregular das atribuições. Então, essas responsabilidades, elas podem ser de três naturezas. Uma responsabilidade penal, uma responsabilidade civil e uma responsabilidade administrativa. O que é que você deve vislumbrar? Que essas responsabilidades, elas são, cadê da brega, independentes entre si. Quando eu digo que elas são independentes entre si, eu estou dizendo que por um fato é possível a responsabilização em mais de uma esfera. Então, o indivíduo que cometeu, por exemplo, um desvio de dinheiro público, ele cometeu um crime contra a administração pública, ele vai ter que efetuar o ressarcimento ao erário e ainda será demitido do serviço público municipal. Então, veja que como elas são independentes entre si, elas podem ser cumuladas. E o que significa cumuladas? Quando eu digo que elas podem ser cumuladas, eu estou dizendo que é possível, atenção, eu estou dizendo que é possível a aplicação simultânea destas penalidades. Bom, chegando ainda neste ponto, o que nós devemos observar ainda é o seguinte, que quando nós falamos dessas responsabilidades e que elas são independentes entre si, a gente deve tratar de uma atenção e esta atenção deve ser vista de uma forma diferenciada. Qual é esta atenção vista de uma forma diferenciada? A questão atinente aos aspectos relacionados à absolvição criminal. Quando se fala em absolvição criminal, eu estou dizendo que o indivíduo não é responsável do ponto de vista penal. Então, se existe uma absolvição criminal, e se essa absolvição criminal estiver relacionada a alguns aspectos, ela poderá ou não conduzir à exclusão de responsabilidade. Explico melhor. Eu estou dizendo para você que eu posso ter circunstâncias em que exista uma absolvição criminal, mas ainda assim existe uma responsabilização administrativa. Então, aqui o que é que você deve vislumbrar? Qual é a razão que levou a extra-absorvição criminal? Caso a razão tenha sido, primeiro, negativa de autoria. Negativa de autoria. Ou, ponto 2, caso se trate da inexistência, inexistência do fato, o que é que você vai concluir? Se a absolvição criminal, negativa de autoria, ou relacionada à inexistência do fato, nestes casos, necessariamente, e aí eu vou colocar com caneta brega, ó, obrigatoriamente, obrigatoriamente, Nós teremos, necessariamente, nós teremos a exclusão da responsabilidade administrativa. Então, é necessariamente, nesses casos, exclusão da responsabilidade administrativa. Agora, se eu tenho uma absolvição criminal, e esta absolvição criminal, ela está relacionada à inexistência, ou ela está atrelada, ou à insuficiência, insuficiência de provas, Então, inexistência de provas, não tem prova. Ou, se as provas são insuficientes, vigora um brocado, que se diz assim, ó, indúbio, pró-réu. Ou seja, na dúvida, beneficia a liberdade. Então, às vezes, a absolvição criminal, não é pela caracterização de que não foi o servidor, mas sim que eu não consegui provar que ele é o responsável. Automaticamente, quando isso acontece, nós não teremos, repetindo, nós não teremos, de imediato, a exclusão da responsabilidade administrativa. O que é que nós devemos vislumbrar? Que, neste caso, caneta brega. Não, 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 não existe exclusão da responsabilidade administrativa. Não existe exclusão da responsabilidade administrativa. Então, assim, o que é que nós precisamos recapitular? Venha comigo para o seguinte. Nós falamos que, quando nós tratamos de responsabilidades do servidor, que elas estão relacionadas ao exercício e regular das atribuições. E aqui é de extrema importância para você que está se preparando para o concurso da Câmara Municipal de Salvador. E por que eu digo isso? Porque os aspectos atrelados ao regime disciplinar, que é justamente o ponto-chave da responsabilidade administrativa, os deveres, as proibições, elas são altamente cobradas em provas de concursos públicos. Então, a preparação para o concurso da Câmara Municipal, seja ela presencial, num acerto de concursos, na Unidade Brotas ou em Guatemi, ou a preparação online, diretamente no meu site, o grande foco que a gente estará fazendo é um foco na FGV, na Fundação Getúlio Vargas, que será a organizadora do concurso. Então, se você está no YouTube e gostou desse vídeo, dá um like, dá um legal. Se você está no Facebook, compartilha com seus amigos, você curte o vídeo, porque isso possibilitará que a gente possa concluir todo esse nosso mini curso voltado para as redes sociais. Se você quer aprofundar os seus conhecimentos ligados, ligados especificamente ao Estatuto de Servidores Municipais, o meu curso online, ele terá as aulas todas de uma forma completa. O que a gente está fazendo aqui? Grandes resumos, grandes temáticas, sendo abordadas especialmente para você, que me dá atenção todos os dias, através das redes sociais. Se você ainda não tem todas as minhas redes sociais adicionadas, adicione o meu Facebook, é uma página, curta a minha página no Facebook, curta especificamente a página no Instagram, o meu canal no YouTube, se inscreva, porque, agora, quando você fizer a inscrição no canal do YouTube, você deve ativar o sino com as notificações, porque todas as vezes que eu subir uma aula nova, automaticamente você terá acesso, você será notificado, tá certo? Além do meu WhatsApp para dicas, manda seu nome, o município onde você está, e dizendo que quer ser adicionado na lista da Câmara Municipal. Então, não esquecer, responsabilidade penal, civil e administrativa, elas são independentes entre si, elas podem ser cumuladas, podem ter aplicação cumulativa. Agora, essa independência, ela pode sumir ou não, quando se refere à absolvição criminal. Negou o fato, negou a autoria, você exclui a responsabilidade administrativa. Isso não acontece quando for por ausência ou insuficiência de provas. Beleza, galera? É isso aí. Essa foi mais matemática trazido aqui, diretamente para as redes sociais, pelo professor Alan Vinícius. Beleza, galera? É isso aí. Estamos juntos! Rumo! 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 A sua aprovação! Valeu! Grande abraço! Tchau, tchau!